Tiraram em contato com uma funcionária da prefeitura de Jacuí, se passando por atendentes da Caixa Econômica Federal. A vítima foi instruída a atualizar os dados cadastrais, quando na verdade estava cedendo os dados bancários para os golpistas. Quem vai trazer em detalhes é ela, Stephanie Falheiros na tela. Uma vez que foram repassadas pela delegacia de polícia civil aqui da cidade de Jacuí, esse golpe foi aplicado há cerca de 10 dias, mas só começou a ser investigado recentemente, assim que a prefeitura anotou um desfalque de cerca de 120 mil reais nos seus cofres. A nossa equipe conversou com o delegado responsável pelo caso, o doutor Eduardo Lange, que falou com a nossa equipe sobre o andamento da investigação. Essa informação chegou através de um boletim de ocorrência feito pela polícia militar, em que foi narrado que uma funcionária da prefeitura municipal foi interpelada pelo telefone, o telefone da própria prefeitura, sobre um suposto funcionário da Caixa Econômica Federal que teria informado a ela que teria que fazer alguma atualização no sistema bancário do aplicativo do computador, que ela trabalhava na parte da tesouraria. A partir disso, a funcionária seguiu esses passos que o golpista passou para ela e a partir disso, sem ela perceber, o golpista conseguiu ter um acesso remoto ao computador e fazer uma transferência bancária em nome de uma conta de um CNPJ que estamos apurando ainda maiores dados acerca de uma possível transferência também. É importante mencionar que a maioria desses golpes feitos por telefone ou pela internet, os autores utilizam de uma engenharia social que nada mais é do que algumas técnicas de manipulação e de engano que fazem com a vítima fazer aquilo que eles querem, seja por meio do telefone, seja por meio de aplicativos, para conseguir, geralmente, vantagens financeiras ou outros dados importantes das pessoas. Então, fica um alerta da Polícia Civil para sempre prestar atenção nesses casos de telefonemas, principalmente de correspondentes bancários ou de pessoas que se passam por funcionários bancários ou de outras agências financeiras, porque é sabido que os bancos não solicitam alguns procedimentos ou dados. Só que, com o passar do tempo, esses golpes cada vez ficam mais sofisticados e necessária uma maior atenção das pessoas quanto a isso. Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, esse tipo de golpe vem se tornando recorrente aqui na nossa região. Além do município de Jecuí, outras cidades também foram vítimas de golpes semelhantes, como é o caso da cidade de Luz, que fica no centro-oeste de Minas Gerais. No último mês, a prefeitura sofreu um golpe de cerca de 1,3 milhões de reais. Não, é justamente porque a cada dia que passa, os golpistas, os estolionatários, estão ficando mais sofisticados e utilizando a tecnologia ao favor do crime. Então, assim como a senhora deu esse exemplo aí, há simulações de páginas de banco, há simulações de telefones bancários, de telefone 0800, que normalmente a pessoa que vai receber aquele telefonema ou a pessoa que vai entrar naquele site indicado pelo estolionatário não vai desconfiar que aquilo é uma página falsa, que aquilo é um número falso, que aquela é uma central bancária falsa, que por trás daquilo há estolionatários angariando seus dados, senhas, chaves, PIX, realizando transferências bancárias. Então, é por isso que fica o alerta novamente para todo mundo ficar atento a isso, a não realizar esse tipo de transação, a sempre checar os dados, sempre checar com o banco, de preferência fisicamente, ou se tiver um contato mais íntimo com o funcionário do seu banco, o gerente, tentar dar uma ligadinha para ele, para confirmar, para que outros casos desses não ocorra e que as pessoas não mais estejam reféns desse tipo de comportamento delituoso. A nossa equipe entrou em contato com a prefeitura aqui da cidade de Jecuí e nos foi informado que eles já tomaram as medidas cabíveis em relação a este caso e estão colaborando com as investigações juntamente à polícia militar e também com a polícia civil. Em conversa com a prefeita aqui da cidade, nos foi informado que eles também já entraram em contato com a Caixa Econômica Federal e até o momento conseguiram recuperar cerca de 15% do valor que foi subtraído da prefeitura. Olha, até então que foi apurado, seria um golpe de aproximadamente 120 mil reais, mas é importante mencionar que parte desse valor já foi recuperado e que estamos aí nos procedimentos, no decorrer da investigação, para tentar recuperar a integralidade desse valor. Olha, eu era criança quando meu pai me dizia que não existia almoço grátis e isso serve para muita coisa na vida. Eu vou fazer um questionamento a você, tá? Você já imaginou que você é obrigado a dar algo para alguém? Obrigado você nunca vai ser. Você só dá algo para alguém se algo te motivar a fazer isso, se houver interesse em fazer isso. Então, quando alguém entra em contato com você, dizendo para você que tem uma linha de crédito para você, meu camarada, por que seu banco não entrou em contato? Por que alguém que nem lhe conhece vai trazer essa oportunidade para você? Se alguém lhe oferece para você ganhar dinheiro e ficar rico com o jogo do tigrinho, eu só vejo ficar rico quem engana os outros com o jogo do tigrinho. A vida é assim. Sempre vão haver estelionatários, enganadores, charlatões. Não caia nessa, meu amigo. Não entregue o seu dinheiro suado de trabalho para esses estelionatários. Olha, agora eu quero falar de uma empresa maravilhosa. Eu quero falar da BN.